Neste 6 de abril, a TV Jornal Milionários está no Centro Cultural Urucuia para cobrir um grande evento cultural. Vamos lá? O projeto Maurício Tizumba e o tambor itinerante nas regionais está passando por toda BH. E aqui no Barreiro, contou com shows do próprio artista, ao lado de figuras do nosso Barreiro, como Walter Dias, cantor e compositor, e toda a graciosidade e tradição dos tambores da guarda de Congo velho de Nossa Senhora do Rosário, que são do bairro Olhos d'Água. Grande Tizumba, que prazer te receber aqui. Como é estar de volta para a região do Barreiro com um projeto tão grandioso como esse? Para mim estar na região do Barreiro de volta é muito legal, porque eu volto para a terra do Alforreado Matias. Quando a gente pisa nessa terra por onde ele passou, a gente só volta daqui fortalecido. Certo de que a gente vai voltar de novo com projetos maiores. Mas pra mim estar aqui agora com esse projeto, pra mim é uma alegria, é uma honra também. Pelo fato de ser o Barreiro, eu conheci aqui muito pequenininho, vindo até em festas, a trabalho. De novo, eu sempre frequentei o Barreiro. Então chegando aqui de novo, trazendo esse projeto que foi um projeto pensado pra cá. Quando a gente criou o projeto de todas as regionais, a gente falou assim, vamos pro Urucuia. Nós pensamos em vir exatamente pra esse espaço aqui e à medida que a gente vai criando o projeto, as empresas estão no Barreiro. Como o Barreiro é grande, a gente vai dividindo, cada época a gente escolhe um centro cultural pra poder ir. Então pra mim, assim, é uma honra muito grande. E quanto mais projeto grande a gente puder fazer, a gente vai trazer pro Barreiro. Isso aí pra gente é certo de sempre passar por aqui. Hoje o Maurício Tizumba é um monstro sagrado da cultura mineira e brasileira. E mesmo sendo esse monstro sagrado, ele tem essa grandeza de estar nos visitando aqui nessa regional, que é uma regional gigante e importantíssima pra Belo Horizonte, trazendo não só a sua arte, mas trazendo a sua generosidade. Convidar o Walter Dias, convidar essa guarda de Congado local e compartilhar toda essa estrada dele conosco, em que a gente doa um pouco e, acima de tudo, recebe essa grandiosidade e essa dose desse projeto. Eu, assim, me sinto honrado de fazer parte disso, ter contribuído com essa estrada do Tizumba aqui. Qual o sentimento de participar de um evento como esse, com a presença do Maurício Tizumba e do Walter Dias, sobretudo aqui no Barreiro? Então, receber esses artistas, assim, reforça o papel do centro cultural no território, né? Os centros culturais públicos, municipais, estão aqui pra ser palco dos artistas locais, pros artistas do território e também receber os artistas que são muito importantes na cidade toda, né? Minas Gerais, Brasil. Então, tá aqui cumprindo o papel desse equipamento tão importante pra cidade, esse equipamento público, né? Eu tô gostando, acho interessante, né? Essa diversidade, né? De aí, unindo tambor mineiro junto com o Congado. Tem uma junção, né? Uma diferença. São coisas diferentes, distintas, mas que unem e fazem essa harmonia. E você trouxe hoje o João, seu filho, né? Ei, João, tudo bem? Me fala, o que você tá achando hoje? O que você mais gostou hoje aqui? Eu gostei da folia, é muito bom. Isso é um jeito de agradecer a Deus que a gente tá na Terra. E você já participa há muito tempo? Sim. E você gosta? Eu amo. Cristiane, conta pra gente, como que foi tocar no evento hoje? Eu sou uma apaixonada pelo Congado. O Tizumbé é o amor da minha vida, assim, meu mestre. E através da cultura que ele traz pro país, né? Ele mostra todas as riquezas que Minas tem. Então, é incrível. Por mais eventos como este na nossa região. TV Jornal Milionários, do barreiro para o mundo. Capitão, caminhão. Capitão, prática. E aí